Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que é merda da menos, que a evoluição das comidinhas e da cozinha. Gente, não é que a cozinha tá evoluída, é que eu só coloquei um negócio que eu não lembro o que é, acho que é um quadrinho escrito um negócio que eu não vou falar, gente, não vou tá falando o que é. E as comidinhas, gente, eu fiz algumas seis dias atrás e eu vou até mostrar pra vocês. Bom, gente, então, antes de levantar seu like, aperte-se de nós, que até vai perder nenhum de nós. E é isso, então, bora lá. Bom, gente, eu vou começar com a cozinha, porque a cozinha é a parte mais simples mesmo. Bom, gente, a cozinha tá assim, normal, e não é isso daqui, tá? Mas o negócio que eu adicionei na cozinha foi esse quadrinho aqui, com os estômagos de vaquinha, escrito food. Gente, pra quem não sabe o que é food, é comida em inglês. Tipo, eu super que amei, gente. Então é só isso que eu adicionei mesmo na cozinha. Bom, gente, são apenas três comidinhas mesmo. É, porque esses últimos dias eu não tô gravando vídeo, porque a gente já tava tendo um celular, e é isso. Mas, enfim, ó, aqui tem esse Kinder Chocolate, que ele tá aqui, ó, gente, tá vendo? Eu me inspirei na minha produção. Ó, gente, é muito bonitinho. Vou até pegar um pra vocês. Bom, gente, é assim. É super bonitinho. E, bom, esse sucrilho, gente, que eu fiz ontem, ó. Tem algumas coisinhas aqui, gente, que eu vou estar mostrando pra vocês. Ó, gente, eu correi do lado errado, então por isso que você abre aqui. E daí, ó, você depara com isso, né, gente? Porque é de bolinhas. Deixa eu ver que aqui não tá saindo. Não, gente. Porque é de bolinhas, né? Não é aquele outro lá. Mas, enfim, gente, é super bonitinho, super que amei. Ah, gente, e vocês vão falar que isso aqui é branco. Eu sei, gente, que é branco, mas é porque eu esqueci que era branco. E daí eu pintei. Ficou parecendo aquele tigrinho do Cheetos. Sério, gente. Então, ficou assim, gente, os sucrilhos. E, ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês os detalhes. Bom, gente, tem esse daqui, ó. Super bonitinho, caso vocês quiserem fazer. E, bom, gente, essa Sprite que não poderia faltar. Bom, gente, eu só comprei uma Sprite pequena. E daí eu tomei tudo. E daí eu guardei esse negócio aqui, a embalagem. E eu só coloquei água dentro. E ficou assim. E, bom, gente, é só isso mesmo. Ah, e tem um negócio que eu não sei que vocês vão considerar como comida nova. Mas é uma comida nova também. Bom, gente, que é esse McDonald's. Vamos considerar, gente, porque a carne do McDonald's, no caso do McDonald's, é desse jeito, né? É McDonald's feliz, gente. Eu quis dizer, tá? Porque eu tinha esquecido o nome. Mas, gente, eu só peguei o mesmo, né? Desse daqui. No caso, fiz esses dois elementos. E daí, eu só tirei o alface e o tomate. E daí ficou uma aqui, muito feliz. Ficou super bonitinho. E essa daqui, gente, eu vou usar como salada, gente. Sim, eu vou estar usando como salada. Então, é isso, gente. Essa é outra comidinha. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de agradecer o seu like. Para o seu like, não se esqueçam de compartilhar no vídeo novo. E é isso. Tchau, beijão.